O brilho da lua sobre o mar Me aquece e me envolve o teu amor Me faz ver o mundo diferente ao meu redor Preciso de você pra esta canção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou ao teu lado Só você me transmite amor e paz Segura essa amizade e muito mais Descobri um amor que eu não encontrei jamais Não, não, não encontrei Não encontrei jamais Não, não, não encontrei Não encontrei jamais O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria vem de lá Me lembra teu jeito, teu rosto e teu olhar Quando estou em teus braços, teu calor Me aquece e me envolve o teu amor Me faz ver o mundo diferente ao meu redor Preciso de você pra esta canção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou ao teu lado Só você me transmite amor e paz Segura essa amizade e muito mais Descobri um amor que eu não encontrei jamais Não, não, não encontrei Não encontrei jamais Não, não, não encontrei Não encontrei jamais Música